É lindo acordar E contemplar o céu se abrir Nas cores no mar Eu posso te ver e te sentir E ao olhar o arco-íris Sonho um dia te encontrar Te ver Nas quatro estações Posso sentir o teu cuidar Nas minhas canções Eu procuro uma forma de expressar Toda minha gratidão Por me amparar com tanto amor Posso sentir o teu amor Posso sentir o teu amor Oh, oh Eu sei É lindo acordar E contemplar o céu se abrir Nas cores no mar Eu posso te ver e te sentir